Então vamos fazer alguns ajustes agora aqui nesse formulário antes de salvar. Então vou vir aqui no modo design. Aqui no modo design eu vou colocar aqui um hiperlink para que as pessoas que entrarem no meu aplicativo e quiser dar alguma sugestão, ela clica nesse hiperlink e a comunicação dessa pessoa vai ser direcionada para o meu e-mail. Então eu vou clicar aqui em hiperlink, ele pergunta qual que é o texto para a exibição, vou colocar aqui sugestões. E o endereço aqui, se eu digitar uma URL vai para uma determinada página. Para mandar para o meu e-mail eu tenho que colocar aqui, mail to, mail de e-mail to para dois pontos. E aí você vai colocar o seu endereço de e-mail. Estou colocando aqui o meu, você vai colocar o seu endereço de e-mail. Ok. Vou pegar essas sugestões aqui, vou deixar ela aqui no cantinho de baixo desse meu formulário de apresentação. E agora eu vou colocar uma imagem aqui representando o meu projeto livraria. Então eu vou aqui em design, na minha guia design, vou clicar aqui fora. Na guia design vou escolher inserir imagens, procurar. Vou procurar aqui no meu projeto livraria. Vou usar essa imagem, ok. Vou agora desenhar aqui onde vai ficar a minha imagem. Então clico, monto aqui meu retângulo que vai ficar essa imagem. Então, essa aqui é a imagem que eu escolhi, sem direitos autorais, lá no Google, para representar o meu projeto. Vou agora dar só uma centralizada aqui a imagem, usando o teclado. Vou clicar aqui na caixa de sugestões. Vou clicar na caixa de sugestões, também para eu poder fazer um alinhamento aqui, deixar bem justinho. Então está aqui, coloquei a imagem, coloquei o hiperlink aqui para o meu e-mail. Vou deixar essas sugestões aqui com tamanho 12. Então cliquei aqui na caixa, vou vir aqui em formato. Vou só aumentar um pouquinho aqui para 12, para não ficar muito discreto. 12. Agora clico aqui fora. E agora eu vou escolher as cores que eu quero que saia na minha apresentação. As cores de fundo, eu vou deixar branco. E aí as demais cores eu vou querer mudar. Então eu vou clicar aqui na linha régua. E vou selecionar tudo aqui com o mouse. É o que segurei, clicado. Ele selecionou tudo. Eu venho aqui em formato e vou escolher a fonte. Cada um deve escolher a fonte que desejar. Eu vou escolher essa cor verde lindão. Então está aqui. Esse aqui vai ser a cara dele. Vou agora aqui em salvar. Vou clicar em salvar. Ele vai perguntar como vai se chamar esse formulário. Apresentação. Vai se chamar apresentação. Ok. E vou ver como está ficando. Vou vir aqui na página inicial. Modo exibição formulário. Essa aqui é a cara que está ficando a minha tela de apresentação do aplicativo. Vou voltar no modo design. Então aqui em modo de exibição. Modo design. E eu vou determinar agora quanto tempo essa tela vai ficar sendo apresentada para o usuário final. Então eu vou clicar aqui nesse botão. Aqui entre as duas réguas. Esse botão cinza. Ele ficou com esse pontinho preto. Clico com o botão direito. E vou escolher propriedades. Aqui em propriedades. Você clica em evento. E agora em evento. Você vai descer a barra de rolagem. E vai procurar intervalo do cronômetro. Está aqui. Intervalo do cronômetro. Nós vamos colocar aqui 4000 milissegundos. Então digita 4000 milissegundos. Que é o tempo. Igual a 4 segundos. E agora você vem aqui na propriedade de cima. No timer. Dá um clique em no timer. Clica nesses três pontinhos que aparecem aí. Para a gente ativar a macro. Então nós vamos escolher agora. Construtor de macros. Dá ok. Agora ele apresenta uma caixa aqui. Para nós podemos escolher qual macro. Eu vou escolher uma macro chamada fechar janela. Então está em ordem alfabética. Você vai descer aqui. Procurar fechar janela. Está aqui. Fechar janela. Ele pergunta que tipo de objeto que eu quero fechar a janela. Vai ser o formulário. Então vou abrir aqui. E escolher formulário. Nome desse formulário. Vou abrir agora novamente a caixa aqui. E vou escolher o formulário. Apresentação. Salvar aviso. Só isso. Fecha a macro. Então agora nós vamos fechar a macro. Clico aqui para fechar a macro. Clico de novo. Pergunta se eu quero salvar. Sim. Quero salvar essa macro. Vou fechar aqui a folha de propriedades. Vou dar um cancelar aqui. Porque eu só vou salvar aqui em cima agora meu formulário. Clico ali em salvar formulário. E vou aqui no modo de exibição. Vou clicar aqui em modo de exibição. Formulário. Veja o que vai acontecer. Tenho que salvar primeiro as alterações. Sim. Vamos de novo. Abre lá o formulário. Apresentação. Um, dois, três, quatro. Quatro segundos ele fica aberto. Depois ele encerra. Vou mostrar novamente. Abre a apresentação. Um, dois, três, quatro. Quatro segundos ele fica mostrando. Depois ele fecha. Era esse o nosso objetivo. Quando eu abro aqui a apresentação. Ele vem o navegador de registro. Vem o controle para fechar a janela. Eu vou tirar tudo isso do usuário final. O usuário final vai ter que se limitar. Aquilo que nós estamos propondo para ele no projeto. Então você vai clicar com o botão direito do mouse. Aqui em apresentação. Escolher modo design. Quando abrir a sua tela. Você vem aqui entre as duas linhas réguas. Esse botãozinho preto aqui. Botão direito do mouse. Propriedades. E agora a gente vai dimensionar algumas propriedades. Para limitar a ação do usuário. Você vai vir aqui na guia todas. Clica aqui na guia todas. Vai subir a barra de rolagem. Aqui da folha de propriedades. E vai procurar aqui. A propriedade autocentralizar. Autocentralizar. Então aqui na propriedade autocentralizar. Autocentralizar. Você vai dar um clique. E vai escolher sim para essa propriedade. Então propriedade autocentralizar. Sim. Observe se a propriedade auto-redimensionar esteja em sim. E ajustar a tela também sim. Então essas três propriedades aqui. Sim. Próxima propriedade. Estilo da borda. Aqui no estilo da borda. Você vai escolher diálogo. Então aqui estilo da borda. Abre aqui a caixa de combinação. Escolha diálogo. Depois seletores do registro. Não quero que seja selecionado nenhum registro. É não. Depois botões de navegação. Botões de navegação também não. Depois botões de navegação. Você colocou não. Aqui nas linhas divisórias. Verifique se está não. Barras de rolagem. Você vai colocar nenhuma. Então vou trocar aqui onde está escrito ambas. Vou colocar nenhuma. Então barras de rolagem. Nenhuma. Caixa de controle. Você troca para não. Então caixa de controle é não. Botão fechar. Nós vamos tirar aquele botão fechar do formulário. Então vamos colocar não. Botões minimizar e maximizar. Vamos deixar desativados. Então vamos colocar nenhum. E essas propriedades aqui estão ok. Vou fechar. Vou fechar meu formulário. Quero salvar. Sim. Observe agora quando você abrir. Então vou dar dois cliques aqui para abrir. Não tem mais botão fechar. Não tem mais botão de navegação. Ele aparece para nós. Dois cliques de novo. A tela limpa aqui para a gente. Te vejo aí na próxima aula. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.